Iniciando mais um vídeo aqui hoje pessoal, hoje estamos com o nosso belo Racional A Animal que foi recentemente campeão nas exposições de João Pessoa, Paraíba, Brasil Aí está, isso aqui chamamos de um belo exemplar da nossa raça Guzará Racional A que é filho de Major em Vaca Jardineira A O Major que tem esse legado em exposições, também foi campeão na exposição de João Pessoa, Paraíba, Brasil E um destaque, além da produtividade e de todas as caracteres que o Guzará dispõe, é a mansidão deste animal Racional A, recém-chegado da exposição de João Pessoa Que obteve o nosso primeiro título de campeão nas categorias Touro Jovem e Grande Campeonato da Raça Guzará Inclusive nesse campeonato o Racional entrou como o mais novo da categoria E obteve o resultado de campeão nessas duas categorias Ele passa para a produção, como seu pai também, o Major, vem passando para a produção Isso aqui é o resultado do Major A, que foi o nosso primeiro reprodutor aqui na fazenda Isso aqui é o resultado do projeto